A Engenharia Eletrotécnica e de Computadores é provavelmente uma das áreas tecnológicas que tem apresentado maior dinamismo nos últimos anos. Um aspecto bem patente nos desenvolvimentos relacionados com as novas tecnologias da informação e das telecomunicações, nos domínios da produção industrial e da automação e nas novas formas de produção e gestão de energia. O elevado índice de empregabilidade ajuda a completar uma noção de sucesso. Com um corpo docente qualificado, jovem e dinâmico, o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra combina uma sólida formação científica com uma forte componente prática laboratorial. Colabora também em unidades de investigação e desenvolvimento, envolvidas em projetos nacionais e internacionais, alguns deles premiados a nível internacional. O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra é uma dessas unidades. Realiza atividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico, transferência e integração de conhecimento, contribuindo para a melhoria do desempenho global das organizações e para o progresso do conhecimento. O Instituto de Telecomunicações é outra unidade de investigação. As principais atividades do IT Coimbra estão concentradas em processamento de sinal e imagem, comunicações ópticas e sem fios, micro-ondas, sistemas de energia e matemática para telecomunicações. Outra unidade integrada no departamento, o Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, desenvolve investigação multidisciplinar, sobretudo nas áreas da automação, robótica e desenvolvimento sustentável. A atividade científica deste Instituto tem-se concentrada em aspectos como sistemas de transportes inteligentes, robótica móvel para ambientes de risco e de segurança, robótica para cirurgia, visão por computador, sistemas de ajuda à mobilidade, novas tecnologias para a eficiência energética e integração de energias renováveis. O Laboratório de Tecnologia dos Materiais Eletrónicos e Ultrassons, parte integrante do Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, dedica-se ao estudo de cerâmicas e eletrónicas para aplicação em sensores e desenvolvimento de técnicas para controlo não destrutivo de materiais por ultrassons na área industrial e médica. Um contexto rico de investigação e desenvolvimento em ciência e tecnologia, que faz do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Coimbra um dos polos mais atrativos e dinâmicos do país para uma formação altamente qualificada e para a construção de uma carreira científica sólida. Um ambiente de futuro na mais antiga e prestigiada Universidade Portuguesa. Para contactar o Departamento e pedir mais informações, basta aceder a www.desc.uc.pt. o as a o Tchau, tchau.